Música É permitida a compensação de perdas com ganhos obtidos em renda variável. Para fins de apuração e pagamento do imposto de renda sobre ganhos líquidos em renda variável, as perdas incorridas nas operações de renda variável nos mercados à vista de opções futuros a termo e assemelhados poderão ser compensados com os ganhos líquidos auferidos no próprio mês ou nos meses subsequentes ou em outras operações realizadas em qualquer das modalidades operacionais previstas naqueles mercados em operações comuns. Já no caso de operações em day trade, as perdas incorridas nesse tipo de operação só podem ser compensadas com ganhos em operações de day trade. Da mesma forma, os prejuízos suportados em operações comuns de renda variável somente podem ser compensadas também com ganhos em operações comuns de renda variável da mesma espécie. Resumindo, então, os prejuízos obtidos em operações de day trade só podem ser compensados com lucros obtidos nesse mesmo tipo de operação, enquanto que os prejuízos auferidos em operações de renda variável comum somente podem ser compensados com essa mesma espécie de renda variável comum. Com relação aos prejuízos suportados no mês de dezembro de 2015, é possível ao contribuinte compensar esses prejuízos com ganhos obtidos no ano seguinte, em qualquer mês do ano seguinte. No caso, neste ano de 2016.